Olá galera, estamos ainda na cascata das Andorinhas Andorinhas Trilha Ecológica Está para cá Nós vamos indo galera, estão mais perto Cascata das Andorinhas Vou deixar a moto aqui galera Queria entrar com o veículo, fazer churrasco na cascata, escrever nas pedras e... É proibido um monte de coisa aí galera A ideia é bruxa, meu deus do céu Capacete eu vou deixar aqui né Vem galera Vamos indo lá galera Dá para ver o barulho de água, vão ter que fazer caminhar aqui O veículo tem que deixar ali, não pode entrar com veículos, nem com moto, nem com nada Eu acredito que só de bicicleta mesmo dá para entrar aqui Vamos lá Pois bem galera, era meu sonho vir nessa cascata das Andorinhas galera Ai galera, já está ficando tarde Mas... Tamo lá Aproveitei que já estavam no mesmo caminho da cascata... Da... Tive lá pouco tempo Tive lá pouco tempo Tô chato a galera que tem que pagar para entrar né Mas também a área privada também né galera É... Hora de turismo aí né Descobre a entrada Eu não tenho o que fazer Mas é isso meu É o de menos Acredito que vai ser uns 20 reais a entrada aí Mas... É isso né galera Já tem que caminhar de a pé aqui Agora vai ver que nós estamos perto Eu sou caminhador, eu caminho O Zéu Aqui no bote da churisqueira eu vou guardar a pulseira Vou guardar a das Andorinhas também Vou guardar minhas coleções Mas vamos lá, tamo perto Não tinha como vir de moto aqui mesmo, galera Não teria mesmo como passar de moto aqui O Zéu O Zéu O Zéu que é bem Bem ruim a trilha de caminhar aí A galera já tá quase tarde O Zéu que o tempo tá meio Tem que fechar Tem uns tênis novos e eu já tô fechando tudo Ai... O que que o cara não faz Por uma aventura aí, né Se eu fosse que era assim galera Eu teria vida de bota Mas tá bom Ai... Ai... Ui... Que coisa bem ruim de caminhar, meu Nossa... Ai... É só isso aqui galera? Que trilha, meu Meu irmão Que banhadão mais brabo galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, vocês aqui? Nossa galera Mano Vai Ui, mas é longinho galera Nossa, eu já caminhei bastante já Olha só Olha só Eu sou fechado Eu sou fechado Eu sou fechado E ai galera Acabei me molhando todo Ai galera, molhei todos meus tênis Mas não tenho o que fazer Olha só Nossa galera Eu vou ter que ir por cima Eu vou ter que ir por cima Ai... Muito perigoso galera Meu Deus do céu Cai dentro do rio, molhei todos os tênis Mas não tem o que fazer Vamos lá Eu sou fechado Eu me soltei galera Mas... Eu me balei nas pedras Caí no rio Só que não molhei esse lugar Eu não molhei o caminho Não molhei nada Mas... Eu disse que eu cheguei até aqui Eu não morri até aqui Ui... Chegamos Chegamos galera Cheguei galera Porque não era trilha pra mim galera Que trilha mais foda Meu Deus do céu Que perigo galera Coisa mais linda Que lugar espetacular galera Sensacional Lindo demais E essa ai a cascata das andorinhas Que 개�garam Obrigado Ai... Perigo Seja aqui 이거 Chegou E os premios seen Eu원� characters quiénes Ficou Encerramento Amém. Amém. Amém.